Vamos agora então a Belo Horizonte, Minas Gerais, falar com a Rádio Inconfidência. Júlio Baranda, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia ministro, bom dia secretário. Ministro, eu sei que vocês já devem ter falado, isso é para outras emissoras, mas como nós entramos no sistema agora, eu gostaria que o senhor explicasse então como será esse novo sistema de previdência para os servidores públicos. O novo sistema, ele tem uma mudança que eu acho fundamental, mas antes de falar sobre essa mudança, eu quero falar que o novo sistema vai permitir uma demonstração de que esse governo quer fazer justiça previdenciária e quer realmente promover a igualdade entre aqueles que são segurados da previdência geral e aqueles que, por exemplo, são segurados da previdência dos servidores públicos. é porque há um teto de R$ 3.916,00 e esse teto hoje só é aplicado para o trabalhador da previdência geral. Para o servidor público, o que está vigindo hoje é o teto, por exemplo, do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que é que vai acontecer? Quem ganhar, como disse Jaime há pouco, Jaime Maris, o secretário de Previdência Complementar, quem ganhar no serviço público, no futuro, olha, estamos falando do futuro servidor. Quem ganhar acima de R$ 3.916,00 vai ter a oportunidade de contribuir para um fundo de pensão. E o governo vai acompanhar essa contribuição até 8,5%. E está absolutamente garantida a essa altura por cálculos atuariais que, ao longo dos 35 anos, essa aposentadoria do futuro servidor não será inferior à aposentadoria do atual servidor. Servidor. Servidor.